A campanha de vacinação de bovinos e bubalinos em Mato Grosso do Sul contra a febre afetosa se iniciou no dia 1º de maio e segue até junho para a região do Planalto. O registro da vacinação é obrigatório e pode ser realizado virtualmente. A expectativa da Iagro, que é a Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, é de que os produtores do Estado vacinem em torno de 18 milhões e 500 mil animais. Também de acordo com a Iagro, o calendário do Estado foi dividido em apenas duas regiões desde a última campanha, no ano passado. A vacinação de todo o rebanho acontece agora no mês de maio, nas regiões sanitárias Planalto e Pantanal. Bom, sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Kennedy Smartins, que detalhou algumas informações sobre essa campanha e também falou sobre a importância da vacinação para a nossa cidade. Vamos acompanhar. Iniciamos agora, dia 1º de maio, a campanha de vacina contra a febre afetosa aqui no nosso estado. A campanha vai até dia 31 de maio para a compra dessa vacina e para a nossa região do Planalto até dia 15 de junho para o lançamento dessa vacina aí do produtor junto ao Iagro. Isso no Planalto. No caso da região pantaneira, segue um cronograma um pouco diferente, se estendendo aí até dia 30 de junho para esse lançamento. Todos os produtores rurais, eles sabem da importância de fazer essa vacina, principalmente pelo momento que a gente está de estarmos dentro de um programa nacional de erradicação da febre afetosa, né? Para sermos considerados livres da febre afetosa sem a vacina, que é muito importante para que a gente consiga exportar sempre o nosso produto para outros estados e continuar aí tendo uma produção cada vez maior aqui na nossa região. Especialistas acreditam que não há mais a circulação desse vírus, né? O último foco foi em 2005. Então, mesmo assim, foi criado esse fundo, um fundo sanitário, para que caso ocorra eventualmente algum foco, seja controlado o mais breve possível.